Você se considera o melhor do mundo no futsal da história? Ah, eu me considero, eu me considero. Eu já falei várias vezes e eu me considero. Até porque o Manuel Tobias, ele atacava, defendia, jogava coletivamente, jogava individualmente, jogava para a equipe, fazia gol, jogava nas quatro posições, sem dúvida nenhuma. Você ganhou as três bolas de ouro, as três bolas de ouro, jogando em que posição, assim? Uma de fixo, uma de ala? Eu joguei de fixo, joguei de ala, joguei de pivô, joguei de ala esquerda, só não joguei no gol. Mas, assim, sem dúvida nenhuma. Com todo respeito aos demais, mas, para mim, o melhor jogador do mundo de todos os tempos se chama Manuel Tobias. E englobando isso aí, o profissionalismo, enfim. Que são pontos muito importantes. Muito importantes. Porque o exemplo de quem tem esse legado, de quem chega num nível desse, para quem está começando, em todas as equipes que você passou, é fundamental. Porque os caras olham para você querendo chegar onde você chegou. É ou não é? Sem dúvida. é primordial você não só falar, né? Você tem que falar e fazer. E o Manuel Tobias fez isso. Com toda a humildade, estou falando aqui. Eu te pergunto isso. Espero não gerar polêmica. Quando você foi entrevistado pela FIFA, ano passado, né? Foi, nos meus 50 anos, perguntaram para mim. Perguntaram isso também. E o Manuel Tobias tem isso. Eu não tenho problema de falar. Eu não tenho problema de falar isso, não. Ah, pode... Ah, mas não é... Mas para mim... E foi o que eu falei. De uma forma tranquila. De uma forma que você... Isso não é só eu que falo, não, né? Não. Se você for para a opinião especializada do esporte, todos voltam em mim. E eu sei disso. E isso, para mim, é o que basta. O que o Falcão falou foi mais para, de repente, criar uma polêmica. O que você achou daquilo? Eu não entrei nessa polêmica, né? Não entrou. É, porque... Um exemplo. Cristiano Ronaldo e Messi. Se for perguntar para o Messi... Ele vai dizer que é ele. Se ele disser que é o Cristiano Ronaldo, ele está mentindo. Então eu não posso mentir. Né? O Cristiano Ronaldo, ele falou a verdade. Perguntar para ele. Quem é o melhor jogador do mundo entre você e Messi? Ele falou que era Messi. E ele acertou. Que o melhor jogador do mundo, para mim, é o Messi. Eu sou fã do... Do Messi. Do Messi e do Cristiano Ronaldo. Mas eu não toço para a Argentina na Copa, não, né? Se o Brasil... Eu toço pelo Messi. Desde que não joga o Brasil, pelo amor de Deus. É, desde que não joga o Brasil. Eu toço pelo Messi. Eu sou fã... Eu sou fã desses jogadores, né? E assim, eu quero deixar bem claro que eu também tenho muita admiração pelo Falcão, né? No futsal. Fez história, tal. Ricardinho, né? Sim, sim. Belíssimo jogador. Belíssimo jogador. E aí, eu sou fã de alguns. Zico, Messi, Zidane. Esses caras, para mim, estão na primeira prateleira. E aí, eu sou fã de alguns. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.